Salve, salve, YouTube! Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o invasor de elite, tá? Aqui, ó, invasor de elite, infiltrar, dominar e exterminar. Essa aqui é a skin do alienígena, com os detalhes aqui do cubo Kevin no corpo dele, tá? Esse aqui é o invasor de elite, ele é um pouco diferente do invasor que tá nas naves, tá ligado? Quando a gente mata o robôzão e cai a nave com o invasor de dentro, esse aqui não é igual àqueles, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas o que acontece? Estão falando aí que num evento final, ou seja, vulgo domingo, ele vai vir pra loja, tá? Teve gente falando que essa skin vai vir pra loja. Teve gente falando que essa skin não vai vir pra loja. Teve gente falando que vai vir uma skin similar a essa pra loja, mas não exatamente essa. Tem gente falando que é essa, tem gente falando que não é essa. Ninguém sabe ao certo. Como é que eu peguei essa skin? Eu peguei essa skin através de uma parceria da Twitch com o Fortnite gringo e o Stream Elements, que é um dos bots da Twitch, tá ligado? O bot de chat, eles têm comandos lá e o Caraca tinha uma parceria que era o Stream Elements, Twitch e Fortnite gringo. E eu fiz, era fazer 10 horas de live, e eu fiz e ganhei a skin. Vou jogar com ela no vídeo de hoje, achei a skin bem legal. Mas a parada é, tem várias pessoas querendo a skin, e ninguém sabe se vai vir pra loja, se não vai vir pra loja, se vai ser rara, se não vai ser rara. A única coisa que o pessoal meio que tá falando aqui que vai acontecer é, caso venha pra loja, ela só vai ficar na loja durante o evento, depois ela some. Então ela vai se tornar uma skin rara, tá? Então fica essa dica aí pra você. E agora eu vou jogar com ela pra você ver o que você acha dela, ou não. De qualquer forma, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, pelo amor de Deus, tem pouca gente com o sininho ativado, e bora pro vídeo. Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó. Vem pra Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. Faltam menos de 3 dias, velho, que delícia. Que delícia! Faltam menos de 3 dias pra gente começar a passar raiva de uma maneira totalmente nova. Ou não, né? Aí, ó. Primeira raiva já tá sendo passada, já. Aí, ó. Não demorou muito. Coda aí, Travis Scott. Me respeita, eu sou um invasor de elite, cupadinho. Eu invado como poucos. Você tá andando, daí do nada, pum, invadi. Acabou. De elite ainda. Tá ligado? Me respeita. Do nada, pum, invadi. Saco é? Você tá andando, daí do nada, pum, invasão. Invasor de elite. É isso. Aí sim... É, não. Aí sim, mano. Computador aqui, eu odeio tecnologia. Beleza. Combinou essa picareta com a skin. Pô, moleque, aqui é... Só os outfit brabo, né, mano? Tá ligado. É o Mammothix. Será que tem alguma coisa de bom aqui pra eu pegar nessa ilhota aqui? Opa, tem um baú. Em algum lugar aqui tem um baú. Hater do Elon Musk. Elon Musk? Musk? Cadê o baú? Tá aqui o baú. Ok, gosto. Por que não? Por que não? Qual o lanche que você curte do McDonald's? Cara, ontem eu comi um Mc... Não, é um picanha Clubhouse, mano. Delicioso. Uma delícia. Sabe o que faz o lanche ficar mais gostoso do McDonald's? Quando o chat paga pra você... O lanche tem um sabor especial, tá ligado? Ele tem tipo um... Um toque de amor. Tá ligado? Um toque de amor com um tempero de desespero. Nossa, é muito gostoso. E o Tatu? Ah, o Tatu tá no meu Instagram, velho. É o Tatu e a capivara, velho. Qual a boa de hoje? Pô, hoje a boa é tentar gravar com a... A skin do invasor. A skin do invasor que ninguém tem, velho. Ninguém tem. Ninguém tem. Tá bom. Ninguém tem. É isso. É um invasor de Pixies. Se quiser mandar um Pixie... Se quiser invadir meu Pixie, fica à vontade. Não, velho. Que com o meu Tatu o quê, mano? Aí, ontem, a noite... O que a gente fez ontem foi muito tipo se beber num case, tá ligado? Só faltava mesmo alguém montar na capivara e pegar o Tatu assim no colo e tirar uma foto com o Tatu no colo montado na capivara de óculos escuros, tá ligado? Ia ser muito... muito se beber num case, tá ligado? Só faltou isso. Mano, eu não sei quem tá lá fora lutando, tá? Mas eu só sei de uma coisa. Que essa galera que tá lá fora lutando, eles são ruins. Porque eles tão lutando há literalmente 40 minutos. Olha só. Ninguém mata ninguém. É só tiros ao... Eu só tiro voando e ninguém mata ninguém. Deixa eu resolver essa parada que já tá me incomodando isso, mano. Pô, esses caras ruins aí já tão me incomodando, mano. Na moral. Pronto! É rápido! Tá vendo? Pô! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pronto! Tá aí! Resolvido! Agora temos paz na terra... Não, não temos não. Ah, mas esses doutores Lone eu não vou matar não. Tô fora. Aí é muita treta mesmo. Aí dá muito trabalho. Doutor Lone vai ficar aí, velho. Vai ficar pra titia, doutor Lone. Tchau! Tchau! Tá resolvido, cara. Meu Deus, velho. Bala, balas, balas, balas. Ninguém mata ninguém. Que isso, cara? Falta de respeito, mano. Então, chat. Se você tá vendo no YouTube... O que acontece é o seguinte, YouTube. Você acha... Eu quero saber se você que tá vendo no YouTube agora. Você acha que... A skin do invasor de elite vai vir pra loja ou não vai vir? Tem gente falando que vem pra loja. Tem gente falando que não vem pra loja. Tem gente falando que a que vai vir na loja é parecida, mas não é exatamente essa. E tem gente falando que é essa, só que não é essa. E aí, velho? É essa skin? Não é essa skin? É... É o invasor normal? Não é o de elite? É o de elite? O que vocês acham? Eu já não sei mais nada, velho. Eu só sei que o Naruto vem pra loja. Ou vem pro passe. Ou vem na temporada que vem. Nem isso eu sei, mano. Nem isso eu sei. Pelo que falaram, ela vem no evento e depois nunca mais. Então tá aí, gente. Se por acaso ela vir no evento, você vai ter a chance de comprar ela. Caso ela venha na loja. E depois ela não vai vir mais. Então é aquela parada. É skin de evento. Tipo um Travis Scott da vida, sabe qual é? Então é aquela, mano. Será que vai vir depois? Será que não vai vir depois? Será que vai vir? Será que não vai vir? Eu já não sei. Eu sei que eu tenho. Eu sei que ela é legal, tá? Esses raios que ela fica soltando. É bem interessante esses raios rosa, vermelho, sei lá, laranja que fica soltando aí. É interessante. E se você fizer um outfit legal, tipo esse aqui, ó, com tudo roxo, ela fica legalzinha, mano. Eu achei ela bem legal, mano. E aquela skin... É que é tipo de skin, né? É uma skin masculina, mas que dá pra usar dentro do jogo. Não é uma skin grande. Não é um brutus, tá ligado? Um negócio, tipo, cable que é ruim de usar. É bem tranquilo jogar com ela. Ela não atrapalha a sua visão. Caraca, o cara acertou um... Meio sorriso, cara. Que absurdo. Que absurdo. Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Ele deve tá achando gigantesquíssimas. Caiu no gás. Agora ele caiu no gás. Agora ele caiu no gás. Agora ele caiu no gás, velho. Ah, voou, mano. Que maluco sem graça, cara. Pô, uma móia aí, mano. Uma engraçada. Porra, vem fazer uma pelo vídeo, cara. Pelo entretenimento, mano. Coisa, velho. O maluco é um péssimo ator. Jamais contrataria ele, velho. Porra, vamos fazer uma pelo entretenimento, cara. Coisa, mano. Ih, morri. Morri, acabou. Esquece. Tô preso, não consigo andar. Meu Deus. Meu Deus. Esse jogo é muito bogado. Pelo amor de Deus. Tenho paciência com esse jogo, não, cara. Ih, morreu. Ih. É o karma. Karma vem como? Rápido. Karma rápido. O bom é que o cara que matou ele vai me matar também, né? Tem esse problema. Tem esse problema aí, né? Porque... O cara acertou um tiro no maluco nadando... De sniper. Obviamente ele vai me acertar andando aqui. Manda salve? Calma aí, mano. Alguém me salva, velho. Eu tô precisando de ser salvo. Eu não tô precisando de mandar salve. Primeiro eu preciso ser salvo pra mandar salve. Socorro. É, exatamente. Socorro, velho. Onde será que eu consigo achar uma cura, hein, Brasil? Ali. Ali tem a atadura. Matadura pro pai. Pro pai não, né? Pro invasor, pai, né? Calma, calma, chat. Calma. Tá, 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 tá. Será que tem mais escuro aqui? Geralmente tem uns baú. Geralmente tem uns baús. Ó, tem... Tem atadura lá, mas atadura não vai resolver. Vamos ver aqui. Também não resolve nada. É, gente. Acho que não vai ter cura, não. Vai ter que ser isso aqui mesmo. Ferrou. Ferrou, mano. Caraca, tem quatro. Quatro players ali, mano. Quatro. Bom que eles vão se matando e eu fico só olhando, tá ligado? Morreu, ok. É isso. Agora só falta um. Me dá, me chupa, me chupa, me chupa! Melhor ser chupado do que ser... Morto, né? E agora só falta um. Desconfio que seja o Zed Sniper que tava lá longe e matou o motoqueiro naquela hora. Desconfio muito que seja ele. Pela localidade, tá ligado? Nasceu o danadinho. Muito obrigado pelos nove meses, Guimaya. Tamo junto, cara. Thank you very much. Nove meses, mano. Nove meses de danadices aqui, velho. Muito obrigado, mano. Nove meses de danadinho, né, cara? Tá bom. Não vou ficar com 100 de vida, mas é como se fosse, né? Tá valendo. Opa, o danadinho chegou. O danadinho chegou. Ó lá, ó lá, ó lá. O danadinho, o danadinho. E tá com o Sniper na mão. Falei que era ele, mano? Falei que era o Zé Sniper. 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 Valeu, Zé Sniper. É isso, família. É um invasor de Elite e nunca perde, velho. Até porque ele é de Elite, né? Se você não fosse de Elite, ele era ruim. Então tá aí, ó. Vitória do... Ah, eu não consigo dançar, cara. Por quê, velho? Tá muito rápido, cara. Não dá nem pra comemorar direito a vitória, mano. Galera, é isso. Fala aí nos comentários se você acha que vai vir pra loja ou não vai vir pra loja. Vai comprar, não vai comprar. Lembrando que caso venha pra loja, vai ser uma skin rara. Porque depois não volta mais. Demorou? O invasor louco de Elite. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho. E até a próxima temporada. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri